Manda pra valer, como é que é? Na praia, nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Oi galera linda, eu sou Beth Nascimento E no dia 14 de outubro a gente tem um encontro marcado na Sori Hall Lá em Guaiúba, eu estou esperando vocês O especial das antigas Com a organização da RWL Vai ser show e eu espero vocês Até lá! Manda pra valer, como é que é?